Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar... Enter the Gungeon! Hoje, vamos com o Pistoleiro, hein? Vamos com o Pistoleiro, rapaz! Modo normal, Pistoleiro, let's go! Agora vai ser da hora, hein? Desbloqueei mais coisinhas aqui, a load muito especial desbloqueado, o bom que eu tenho créditos pra caramba pra torrar. E bora com o Pistoleiro, cara. Bora com o Pistoleiro. Lembrando, hoje não tem live, porque é sábado, mas amanhã vai ter o compilador das lives, rapaz. Então, e o que o Pistoleiro tem de mais? O que o Pistoleiro tem de mais? O Pistoleiro, ele simplesmente... Ele... Ele... Todas as armas que ele pegar, vai ganhar todas as passivas das armas. As sinergias, quer dizer. Então, mano, pode ser muito apelão. Pode ser muito apelão mesmo. Eu tô muito animado pra ver algumas armas assim, sabe? Com todas as sinergias. Então, eu quero ver de verdade, velho. Eu tô animado de verdade pra ver isso daí. Mas bora, bora continuar aqui, que o bagulho é louco, o processo é lento. E a arma do Pistoleiro é forte, não começa, bicho. Olha. Ó, parabéns, hein, Pistoleiro. Caramba, eu ganhei uma cápsula de ouro. Ganhei dinheiro pra caramba. Pra cawaca. E como que você libera o Pistoleiro? Você tem que entrar no Paradoxo. Opa, vai, calma aí. Calma aí, você tem que entrar no Paradoxo, que quando você tá jogando, pode aparecer uma pocinha. Uma pocinha meio estranha. Você interage com ela. Depois que você interagir com ela, seu personagem vai ficar roxo. Aí você vence o passado do seu personagem. Depois disso, você libera o personagem Paradoxo. Aí, depois você tem que vencer o Maran com o Paradoxo. Aí você, aí você logo em sequência, aparece pra você jogar de Pistoleiro. Logo em sequência. Tipo, você venceu o Paradoxo, já começa o Maran com o Pistoleiro na hora. Aí, você tem que vencer o passado do Pistoleiro. Vencendo o passado do Pistoleiro, você libera ele. É, é um pouco complicado. Eu acabei fazendo na live. Acabei fazendo na live isso daí, hein. Tipo, eu liberei o Paradoxo, já fui o Maran com o Paradoxo, vencei o Paradoxo, já vencei o Pistoleiro também, cara. Então foi logo na sequência, sabe? Foi logo pra pum. Ô, minha cadeira descendo, cara. Olha que merda. Olha que merda. Olha que merda. E a cadeira descendo, rapaz. Né, então. Aí eu fui logo na sequência. Cara, dá pra eu ir pro boss logo, hein. Dá pra eu ir boss? Bora boss? Bora boss. Na verdade, bora shopping primeiro. Vai que tem alguma coisa da hora no shopping, né. Vai que tem alguma arma da hora. Vai que tem várias chaves. Vai que, né. Porque eu quero armas nesse jogo. Eu quero armas mesmo nessa hora. Ahn... Anel de amizade do Mímico. Eu não lembro o que esse anel faz, cara. Mas vou comprar. Eu vou comprar. O que que ele faz? Torna baús mais seguros. Então, né, mano? Então, né, bicho? Então, né? Anel de amizade do Mímico. Foi legal? Provavelmente não. Provavelmente não. Valeu a pena? Provavelmente... Ô, jogo. Essa chave foi gostosa, hein. Essa chave foi delícia, cara. Essa chave foi delícia, cara. Delícia. Delícia. Assim você me mata. Ai, se eu pego essa chave. Ai, meu Deus. Se eu pego essa chave. Tchuduru. Toma tirinho. Toma tirinho até rodar. Toma tirinho. Toma tirinho até você rodar. Toma tirinhozinho. Toma tirinho. Mano, é baú verde. Bora, baú verde. Eu posso abrir um baú nesse andar. Então, é o baú verde. Tcharam. Muleta, você vai precisar. É meu item passivo. Confere a assistência na mira. De certa forma. Se eu não me engano, também aumenta o dano que você dá. Então, não é um item inútil, não, cara. Não é um item inútil mesmo. Só que, é claro. Eu gostaria que fosse uma arma verde. Mas, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? O jogo quis me dar um item passivo. Não vou reclamar, não, cara. Muleta é boa, cara. Muleta é boa. Um ótimo item. Bora, boss. Bora, boss. No boss temos. Correi, bala. Eu tenho que matar ele sem tomar hit, hein? Eu tenho que matar ele sem tomar hit. Certo? Vai na moralzinha. Vai na moralzinha. Vai na moralzão. Certo? Mano, bom que minha arma iniciar é forte. Olha só o tanto de dano que se... Deixa eu matar esse porrinho aqui. Porque ele sempre aparece pra me ferrar, hein, cara. Tá bom? Eu ia acabar apanhando ali. Eu ia acabar apanhando ali, cara. Eu sei disso. Eu sei disso, cara. Certo? Eu me conheço. Certo? Perfeito, hein? Certo, maninho? Opa, mano. Para de me cercar, oi. Ah, fusão. Fusione. Certo? Pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Ah, pronto. Desviado-se. Desviado-se. Tá quase, hein, rei? Tá quase rodando, hein, rei? Caramba, foda que eu tenho que ficar atirando... Ela é semi-automática, essa arma, sabe? Então eu tenho que ficar apertando cada vez que a bala sai, cara. Até doei no meu dedo um pouquinho. Bora, rei. Bora, rei, bala, seu bosta. Seu merda. Seu lixoso. Pronto. Morreu. Eita porra. Envolver. Eu nunca usei essa arma, cara. Ainda mais com toda sinergia. Ela tá com uma porrinha, velho. Que porra de arma é essa? Essa arma se adapta. Arma goche. Arma goche, cara. Vai tomar no cu. Só secreta. Agora eu gostei. Pena que eu não vou poder abrir, né? Pena que eu vou ter que quebrar. Mas, vambora. Lixo da próxima vez. Use uma chave. Uma chave. Uma chave. Meu coração da próxima vez não use nada. Bora. Próximo andar. Próximo andar. Bora, bora, garoto. Agora sim, hein? Próximo andar. Let's go. Pró, pró, pró. Próximo andar. Ai, meu Deus. Eu não sei o que que eu vou pegar. Não sei como é que vai ser. Não sei como vai ser. O que mudou. Mas tudo não tá igual. Eu vou ter que... Eu vou usar um pouquinho essa arma goche, cara. Pra ver como é que ela é. É. Ela não parece ser muito forte, não. Pelo menos o tiro individual dela não parece ser muito forte, cara. Eu faço um quadrado. Nem de referência não, mano. Eu achei que era do Tamagotchi, mas parece que eu tô enganado. Porque eu não lembro do Tamagotchi quadradinho assim, sabe? E ela faz um barulho tipo... Não sei se eu gostei dessa arma, cara. É arma nova, né? É arma nova. Eu nunca vi ela. Eu acho que é arma nova. Ah, não sei. Ela virou outra arma. Ela virou outra arma. Ah, ela virou outra arma, velho. Ela virou outra coisa. Ah, agora ela pode ser boa. Meu Deus. Eu odeio essa sala, cara. Eu odeio esse tipo de sala, sabe? Odeio esse tipo de sala de... Mano, ela virou... Ela virou arma melhor, eu acho, cara. Eu acho que ela virou coisa melhor, cara. Ah, ela tá muito mais forte agora, pelo menos. Será que eu tenho que ficar usando ela pra caramba pra ela ir evoluindo? Ou ela evolui de novo, cara? Que da hora, velho. Que da hora. Gostei, gostei. Ela começa a bostinha, ela vai evoluindo. Que da hora, velho. Que da hora. Ela virou um caracol. Ela virou um caracol, velho. Só isso. Mano, ela tá forte, velho. Gostei, gostei. Gostei mesmo. Curti, curti. Agora eu curti. É, a arma mudou. A arma mudou. O que virou? Um caracolzinho aqui. Ganhou munição pra arma. Pra arregaçar. Geral. Tchuru, não sei dizer. Quando vai mudar? De novo aqui, arminha. Mas tô animado pra ver a forma final dessa arminha. Ó, tô animado mesmo. Virou outra arma. Caramba, ela agora tá com uma língua. Que da hora. Mano, ela mudou de novo. Ela virou um dragão. Ela virou um dragão, velho. A minha arma virou um dragão. A minha motherfucking arma virou um dragão, velho. Caramba, velho. A minha arma virou um dragão. Mano, a minha arma virou uma bazuca dragão, cara. Cara, tá muito forte, velho. A bazuca dragão. A bazuca dragão tá muito forte, cara. Bazuca dragão. Olha isso, velho. Cara, a minha bazuca dragão, velho. Você não pode lidar com a minha bazuca dragão, cara. Você não pode lidar com a minha bazuca dragão. Será que é a última forma dela? Deixa eu ver. Como que é a... Ah não, ainda é a Evolver. Ainda é a Evolver, cara. Mano, é dois tiros nesses inimiguinhos, cara. Minha bazuca dragão, cara. Olha isso. Minha bazuca dragão, bicho. Toma. Esse aí é só um tiro, né? Nossa senhora. Você não pode lidar com a minha bazuca dragão, bicho. Puta merda. Agora eu curti demais essa arma. Certo. Minha bazuca dragão, bicho. Olha. Essa senhora, meu garoto. Vai brincando com a minha bazuquinha dragão. Mano, pior que é forte, cara. E ganhei municiel. Da minha bazuca dragão. Munição da minha bazuca dragão. Cara, que da hora, velho. Pior que eu não sei se essa arma é forte por si só. Ou se é as passivas ativando, sabe? Mas, mano, que da hora. Que da hora. Eu curti pra caramba essa arma. Pra caramba mesmo, velho. E pior que ela usa bem a munição, cara. Porque ela gasta poucos tiros pra matar o inimigo. Bora, boss, cara. Eu quero testar ela no boss, hein? O Blob Lord. Cara, agora que é uma... Mano, olha o DPS dela, cara. Olha o DPS dessa arma, cara. Olha o dano por segundo que essa arma dá, cara. Meu caneco. Que da hora essa arma, velho. Que da hora minha arma evoluída do dragão. Que louco, velho. Cara, curti demais. Curti pra caramba essa arma. Pena que ela tem pouca munição. Sabe? Pena que ela tem pouca munição. Então eu provavelmente vou usar ela pra armar mais... Caralho! Caralho! Olha isso! Tem arma voando. Uou! Uou, uou, iê, iê! Sem você eu não viverei. Pra onde o dia me levar? Caramba! Caiu de vórcio central, velho. Se inscreva no canal, hein? Vórcio central? Se inscreva no canal. Abre esse. A bota do rato! Uou! Da hora. Pena que eu vou ter que quebrar o baú de arma, né? Vai estar no shopping. Não, provavelmente não está no shopping, mas foda-se. Cara, bora. Bora quebrar o baú, hein? Bem que podia vir uma arma, né? Quebrando o baú. Bem que podia vir a arminha. Ah, lixo! Da próxima vez, use uma ave, seu porcaria. Cara, curti. Curti pra caramba minhas armas. Curti pra um baralho. Eu provavelmente vou usar o canhão. Ah, vamos usar o canhão um pouquinho. A minha arma digievoluiu, cara. A minha arma voltou. Mano, eu não posso ficar trocando a arma, senão ela volta. O bom é que quando ela evolui, ela vai evoluir com a munição cheia. Ah, então é interessante, hein? Oh, evoluiu de novo. Deixa eu usar outras armas pra ela digievoluir. Ela digievoluiu! Cara, ela volta a munição, velho. Ela volta a munição quando eu troco de arma. Ela volta a munição, velho. Mano, ela tem munição praticamente infinita, eu acho. Se ela volta... Se ela volta, ela tem munição infinita. Então, ó. É só eu trocar. É só eu trocar ela quando eu precisar de munição. Eita, porra! Que arma quebrada, velho. Que arma quebrada. Que arma quebrada. Que arma quebrada, velho. Meu Deus. Que arma quebrada, velho. Meu Deus. Arma quebradíssima, cara. Mano, calma aí. Agora eu troco, ó. Eu troco a arma. Não, calma aí. Ela não voltou ainda, não. Vamos segurar a emoção aí, jogo. Vai, fica com a minha pistola por um tempinho. Certo? Cara, escopeta a cola, velho. Eu quero escopeta a cola. Só que eu quero as chaves também. Eu quero as duas chaves e a escopeta a cola. Vamos, vamos matar os inimigos sem bala. Deixa eu ver se ela volta. Calma aí. Não, ela não voltou não, cara. É, aparentemente não é assim não que faz, bicho. Aparentemente não. É assim que faz o bagulho, cara. Eu tô entendendo errado a minha arma. Ela tá na forma de dragão ainda, bicho. Ela tá na minha forma de dragão ainda, cara. Não sei. Agora eu não sei. Agora eu fiquei bugado. Eu jurava que ela tinha acertado o que que era, sabe? Eu jurava mesmo que eu tinha acertado. Tipo, ah, é esse daqui. Aparentemente eu errei. Nossa, velho. Bora. Bora morrer, rapaz. Não, ela não voltou. Ela não voltou ainda, jogo. Bora. Boa, meu garoto. Essa senhora. Mano, mais arma do caramba, hein, velho. Arma do baralho. Do balacobaco. Essa arma é bem forte. Será que eu tenho que voltar pra essa arma aqui? É, ficar com essa arma um pouquinho aqui segurando, pelo menos. Não sei, cara. Não sei. Eu não sei. Eu não entendi direito como é que funcionou. Nossa. Mas essa arma é forte pra limpaçá-las, cara. Eu vou usar um pouquinho a arma inicial. Só porque as minhas armas não tem tanta munição, cara. Eu quero usar a arma do dragão no boss, hein. Quero usar a arma do dragão. Apesar que eu quero usar o canhãozão no boss pra testar, sabe? Quero usar no boss o canhãozão. Então... Opa. Oh, ainda bem que eu tenho o bagulho do rato. Senão eu já teria apanhado ali mesmo, cara. Ainda bem que eu tenho o pezinho do rato, cara. Ela não voltou não, cara. Oh, jogo. Agora você tá me bugando. Como é que faz? Como é que a gente vai fazer, jogo? E aí, as lindonas? E aí, lindonas? Belezura? Como é que vai essa força aí? Vamos dar uns beijões, lindonas. Opa. Certo. Opa. Opa. Opre. Opre, opre, opre. Certo. Vem aqui. Morre. Morreu. Morreu, morreu. Então, foda-se. Vamos pra cá. Opa. Vai na moralzinha que eu não quero perder o rei antigo, hein? Eu quero ir pelo rei antigo, hein, meu parceiro? Com certeza. Certo. E aí, Minecraft? E aí, Maniscraft? Maniscraft? Achei o boss. Ótimo. Ótimo mesmo. A minha arma não voltou ainda, cara. Oh. A única palavra elegida, oferendo. O resto... Mano, aqui eu tenho que oferecer, eu acho, com apagão. Alguma coisa assim. Mas pelo menos achei esse bagulho. Ótimo. Coloca a insígnia. O bom é que nesse andar eu vou conseguir abrir os dois baús. Isso é da hora, hein? Vai ser gostoso. Vamos lá. Acho que eu tenho que oferecer um apagão, cara. Alguma coisa assim, sabe? Pra eu ganhar um baú. Era alguma coisa assim nesse lugar, cara. Nossa. Parabéns. Parabéns. Hoje é seu dia. Ah! Galera, me falaram também pra eu consertar o elevador, cara. Falta só eu colocar as três armaduras lá. Opa. Opa. Agora eu gostei, hein? Bora curtir. Vamos pegar as duas chaves aqui. Na verdade, eu poderia comprar uma escopeta cola. Mas aí eu não poderia abrir nenhum baú se eu fizesse isso, cara. Se eu fizer isso, eu não posso abrir nenhum baú, cara. Aí que tá. Que merda, hein? Ah, não. É no terceiro andar que eu tenho que oferecer, então. Aí eu não posso abrir nenhum baú, cara. E agora? Dois baús ou uma escopeta cola? Dois baús ou uma escopeta cola, cara? E aí, galera? O que vocês acham? Dois baús ou uma escopeta cola? O que vocês fariam? Ô, metralhados, um boss de boa. É. Não acho que tá dando tanto dano assim, não, cara. Poderia ser bem melhor essa arma. E ela treme demais a tela, cara. Meu Deus. Meu Deus, ela... Ah, é forte. É forte sim, velho. É forte sim essa arma, cara. É forte mesmo. É forte. Uma boa arma pra bosses. Só que treme pra caramba a tela, cara. Pode me atrapalhar um pouco. Só que gasta também munição pra caramba, né? Flawless Victory. Perfecto. Drupou chave. Drupou duas chaves, velho. Gostei. Arma do regador. Defense Stardew Valley. Mano, escopeta cola, cara. Escopeta cola. Com certeza. Agora é escopeta cola, cara. É, eu posso abrir os dois baús e ainda ficar de boa. Então, escopeta cola. Aumenta a minha velocidade. Ótimo. E uma chave. Perfeito, hein? Perfecto. Aqui temos... Anel de forma etérea. Esse daqui eu acho que eu fico imune. Incorpora temporariamente. Ó, eu não tomo dano. Ah, não morreu ainda? Pau no seu cú, sua bosta. Eu posso roubar o shopping. Roubei uma chave, rapaz. Ah, vai brincando. Vai brincando. A arma aqui é uma. A ponta do office bag. Oh, ela tá com uma porrinha depois quando eu uso. Da hora, hein? Da hora. Da hora, hein, meu garoto? Próximo andar. Let's go. Pró, 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 pró. Próximo andar. Eu vou pro... Eu esqueci de ir pelo rei antigo, velho. Eu esqueci de ir pela merda do rei antigo, velho. Eu esqueci de ir pelo rei antigo, velho. Vai tomate cru. Pronto. Das três armaduras. Ei. Tá, tá aqui. Obrigado. Já cuidei do poço. Vamos encomendar mais peças. Você tá de sacanagem, né, mano? Você tá de sacanagem. Quatro chaves e... Cara. A arma não voltou, cara. Ela não voltou, cara. A arma não voltou. É, é boa, cara. Gostei dessa arma pra limpar a sala. Ah, mano. Mas eu queria ir pelo rei antigo. Eu esqueci. Eu esqueci mesmo da luta. Eu fiquei tão feliz por ter conseguido a escopeta cola e tudo mais que eu esqueci. E eu esqueci mesmo, cara. Olha que bosta. Certo. 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 Eu fiquei tão feliz, cara. Eu esqueci. Que eu esqueci dessa porcaria. Eu tenho bota do rato, cara. Eu não preciso pular nos abismos, ó. Eu simplesmente passo. É, ótimo. Bora. Pra cima. Opa. Pelo menos o rato eu quero enfrentar, cara. O rato eu não posso esquecer, não. Pronto. Nove caudas. Fica de boa, nove caudas. Perfeito. É, ela é forte essa... Essa arma e tudo mais, mas sei lá, hein. Ah, sei lá. Eu tô muito sei lá agora, sabe? Isso. Tipo, ela é forte, mas ela não parece uma boa arma pra limpar, não, sabe? Ela não parece uma... Ah, bosta. Não parece uma arma tão forte assim pra limpar mesmo. Ah, mas tá indo, cara. Pelo menos ela não gasta tanta munição. Mais ou menos, né? Ah, mas eu vou usar, cara. Vou usar. Eu tô com armas fortes pra limpar a bosta, pra matar o rato. Então é de boa. É de boa na lagoa. Suave na nave. Tranquilo no mamilo. O bom que com esse item eu posso roubar qualquer coisa no shopping. Se tiver alguma coisa muito delícia no shopping, sabe? Ou se tiver uma chave. Nossa senhora, não. Ou se tiver uma chave, eu roubo o shopping. E se eu usar esse anel? Mano, eu posso apan... Ah, garoto! Eu fico imune. Eu fico imune. Ótimo. Eu fico imune, cara. Que da hora. E fica muito tempo, cara. Vai me ajudar bastante no rato isso daqui. O saquinho do rato. Eu posso roubar. Eu posso roubar o saquinho do rato. Certo. Ô, rapaz. Certo. Certo. Ó. Morreu. Morreu todo mundo. E todo mundo morreu. O boss. Bora, boss. Bora, boss, que eu vou usar agora a minha... Minha Evolver. É o canhogro. Ótimo. Canhogrinho. Só não posso apanhar e não posso usar apagão, hein? Não posso usar apagão mesmo no canhogo. Mano, o DPS é muito forte dessa arma. O DPS é muito forte dessa arma, cara. Eu curti. Curti mesmo. Canhogrão. Bora. Bora, canhogrão. Medeiro eu usei apagão, velho. Eu usei apagão inconscientemente, velho. Eu usei apagão inconscientemente, cara. Ai, que porra. Eu usei... Mano, eu usei inconscientemente o apagão, cara. Pelo menos eu matei o boss perfect. Mas agora eu vou ter que comprar o apagão. Cara, vai ser essa arma que eu vou usar pra limpar as salas, velho. Ah, não. Eu vou usar esse daqui primeiro. Bora. Bora zerar esse daqui primeiro, pelo menos. Porque essa arma é boa, cara. Mas... Mano. Eu vou começar a usar aquelas armas... Aquela arma pra limpar as salas, cara. Vai ser do caramba. Eu vou sair atirando pra todo lado. Putz, talvez eu tenha que roubar o saco do rato. Ficou estranha essa frase, cara. Ficou estranha. Eu sei. Eu tenho que ficar prestando atenção também onde que estão os ratinhos, né? Que eu não vi até agora. Talvez eu tenha que ficar procurando. Não é muito legal ficar procurando os ratos, né? Certo. Não é nessa sala, pelo menos. Eu acho. Mano, pior que eu tô indo bem, cara. Pelo menos. O que estamos aqui? Baú verde. Ótimo. Ótimo. Baú verde é da hora, hein? Ó. Delícia. 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 Esse baú verde é muito bom. Não dá, John Jones. Fiquei de boa, meu garoto. Fiquei de boa, meu garoto. Será que é aquele ali? Ele é ali mesmo. Certo. O que mudou? Cadê o rato? O rato tá com medo de mim. Ou é aqui? É nessa sala aqui, velho. Ótimo. É nessa sala aqui que tem a passagem pro rato, hein? Ótimo, garoto. Pronto. Morreu. Aqui, ó. Ótimo, meu garoto. Esse leves aqui, hein? Certo, meu parceiro. Agora eu gostei. Mano, o boca eu congelo inimigo. O inimigo não consegue nem fazer nada. Pronto, garoto. Fiquei de boa, meu parceiro. Perfeito. Bora explorar o resto do andar, cara. Bora explorar o resto do andar. Ainda tem o baú pra achar, né? Ó, tá acabando a munição. Eu já vou usar outro. Talvez eu tenha que roubar mesmo. Mano, eu acho que eu vou roubar o saco do rato. O saco do rato é bem mais caro. Um baú... Um baú por uma chave. Forma etérea. Não, acho que não... Acho que não passa. Que baú merda. Que baú merda, cara. Que baú merda. Vamos fazer o seguinte. Ihihihihi. Sai daqui e não volta mais. Fiar da puta. Fiar da puta. Fiar da puta. Fiar da puta. Ah, mano. Aí ele zoou a minha chave, né, mano? Mas aqui. Amuleto congelado. Nossa, que merda. Que merda. Que merda mesmo. Que merda. Mano, minha arma não voltou a ser arma... Ser arma lagarto não, mano. Não voltou mesmo. Lixo da próxima vez. Use uma chave, amor. Eu não tenho... Eu não tenho apagão. Ah, mano. Mas tem como eu fazer uma coisa. Tem como eu fazer uma jogada lá, cara. Nossa, mano. Quase que eu fiz merda, hein. Quase que eu fiz merda, meu garoto. Ainda bem que tem como eu fazer uma jogada aqui. Tem como eu usar a minha armadura aqui. Aqui em cima. Aqui, ó. Pra abrir o bagulho, cara. Ainda bem que eu... Nossa, mano. Eu quase perdi a luta do rato nisso. Eu quase perdi a luta do rato por isso, cara. Por... Por... Por falta de atenção, sabe? Que nem eu quase... Que nem eu perdi a luta do rei antigo. Ótimo. Abriu. Abriu, abriu. Agora não abre mais. Bora. Agora apagão. Ótimo, garoto. Vai brincando. Perfeito, hein. Ó, a minha arma do dragão. Eu vou ganhar munição pra... Pra matar o rato, hein. Então eu vou usar ela. Vou usar ela, a arma do dragão. Porque tem... Antes do rato tem munição pra pegar. Aí eu vou... Vou querer topar a minha arma do dragão, cara. Com certeza. Eu gostei pra caramba da arma do dragão, cara. Vou ficar com o saquinho aqui. É... Cima, baixo. Esquerda, direita. Baixo, cima, hein. Cima, baixo. Ó lá. Cima. 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 Opa. Ô, rapaz. Saco do rato. Ô, caramba. Bora. Ô, munição. Topei. Topper. Topper. Cima, baixo. Ô, rapaz. Nossa. Aí não compensa usar esses bichos, né. Aqui compensa mais ou... Dá tirinho normal. Aqui compensa mais ou dá tirinho normal. Já que os bichos morrem hit do mesmo jeito. Sabe? Cima, baixo. Eu já fui cima, baixo, hein. Agora esquerda, direita. Bora. Esquerda. Esquerda, vou ver. Ah, a Cube ali. Ô, porra. Cadê a Cube? A Cube tá pra cá. Aqui, ó. Ô, mas... Ah, meu garoto. Extensão, né, meu porra? Meu porra. Vai. Cima, baixo, esquerda, direita. Direita, vou ver. Ô, rapaz. Mano, aí eu tô de sacanagem, né. Cima, baixo, esquerda, direita. Baixo, cima, hein. Ô, bosta. Não era isso que eu queria fazer. Baixo. Ô, rapaz. Baixo. Mas aí, não deixa ele sumonar o bichinho, não, cara. Certo. Caramba, velho. Tá tudo dando que eu tenho que levar esse bicho? Essas corrinhas? Mano. Cima. Puta merda, hein, velho. Porra. Aqui, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui a... Nossa, mano. Agora tem que ser muito na moralzinha, meu parceiro. Muito na moralzinha mesmo. Eu vou usar aqui a arma. Não. Vou usar a arma do... Vou começar com a Evolver, cara. Vou começar com a Harmona do Dragão. Vamos ver o que ele vai falar. Eu estava apenas me aquecendo. Agora vou derrotar você. Ô, mestre ladino. Ô, rato engenhoso. Certo. Bom que eu tenho imune, pelo menos um pouquinho. Ô, rapaz. Fiquei imune? Ótimo. Ótimo. Fiquei imune. Ótimo. Flawless victory! Caramba, essa arma é muito forte, velho. Essa arma é muito forte. A arma é muito forte, velho. Essa arma de Evolui, cara. Gostei pra caramba dela. Pra um Kawaka. O rato Metal Gear agora. Solid Rat. Bora, ratão. Agora você está fugido da minha mão. Agora, ó. Sem chance pra você, ratão. Ô, rapaz. Hoje não, hein. Hoje não. Cara, calma aí. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu vou usar o apagão, velho. Ali eu ia acabar me ferrando. Boa, posso ficar imune, pelo menos. Ótimo, garota. Aqui eu aprendi a desear, cara. Eu vou ficar imune. Certo. Vamos aí. Aqui eu já aprendi a desear, cara. Ótimo. Aqui eu vou usar o apagão, qualquer coisa. Porque eu odeio essa fase. Vá, apagão. Eu odeio essa fase mesmo, cara. Bora, garoto. Aí, aqui eu já aprendi a desear. Calma aí. Agora. Ótimo. Ainda, hein. Ô, rapaz. Eu odeio essa fase, velho. Vamos lá, apagão. Ótimo. Flawless. Victory. Mano, eu matei as duas fases do Rato de Perfect. Agora é bater na cara dele, cara. Agora é dar na cara dele. Toma, ratão. Seu bosta. Ô, merda. Perdi o bagulho. Show rio que... Toma, ratão. Na sua boca. Ô, merda. Eu perdi de novo. Ô, merda. Toma, ratão. Seu bosta. Toma, ratão. Seu merda. Ai, caramba. Nossa, eu mosquei. Agora eu mosquei. Calma aí. Calma aí que eu tô ficando tenso. Toma, ratão. Na sua boca. Toma, ratão. Na sua boca. Bosta. Toma, ratão. Na sua boca. Toma, ratão. Na sua boca. Eu odeio esse ataque porque ele dá muito dano, cara. Então é melhor não... Melhor não moscar com esse ataque, sabe? Mano, meu Deus, ratão. Toma, ratão. Boa. Terceira fase do ratão, hein? Terceira fase do ratão. Toma, ratão. Ah, merda. Puta que pariu, ratão. Merda. Porra, ratão. Toma, ratão. Seu bosta. Merda. Aí eu apanhei feio, né? Merda. Toma, ratão. Seu bosta. Toma, ratão. Sou mirda. Sou mirda. Ai, merda. Matei. Matei o ratão. Matei o ratão. Uhul. 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 É nóis, rapaz. É nóis, que heróis. Ó. Matei o ratão, cara. Matei o ratão. Uhul. Aproxime-se, ladrão. Mano, arma, arma. É, rapaz. E aí, ratão, beleza? Onde é que você tá? Tenha piedade. Eu me rendo. Deixa eu me contar a história da minha vida. Droga. História da minha vida ficou errada, ratão. Não, vai. Pode contar. Tenha piedade. De blá, 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 blá. Ah... Eu nunca soube de fato. O rato morre. Hihihi. Ratão, seu merda. Seu cocô. Morreu. Matei o rato, cara. Matei o rato borrachudo na porrada aqui, ó. Agora, agora tá bom, hein. Agora tá bom. Pega tudo, ó. Pega tudo, ó. Aqui, pega da minha Evolver. Com certeza. Nossa senhora. Agora pega dessa arma aqui, que é muito boa também. Mano, olha o tanto de pedra quando é devido à defesa efêmera que eu tenho, rapaz. Mano, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o seguinte, cara. Drag arma parte 3. Bora drag arma parte 3. Ahn, eu vou dar lixo. Mais um lixo. Vou dar... Vou dar esse anel do mímico que eu não me interesso muito. Ahn... Eu vou dar outro lixo também. Oh, rapaz. Deu certo. Ótimo. Tcharam. Ainda tem duas chaves, hein. Bora abrir dois baús. Não tem nenhum mímico. Não tem nenhum mímico, aparentemente. Então aqui. Queijinho do rato. Ótimo. Ahn... Hair candy, cara. Hair candy. Da hora. Hair candy. Da hora. Docinho mágico. Ou seja, aumenta o dano de tudo que eu dou. Ótimo, garoto. Vou enfrentar o drag arma parte 3, hein. Bora. Próximo andar. Let's go. Pró, pró, pró. Próximo andar. Mano, bati na cara do rato, cara. Nossa senhora. Dei na cara do rato com gosto, rapaz. Nossa senhora. Agora eu tô conseguindo vencer o rato, pelo menos, hein. Agora eu tenho queijo. Nossa. Mano, que arma que eu vou usar? Vou usar essa coroa aqui pra ver. Mano, que arma forte, velho. Que arma forte, velho. Olha. Cara, olha que putaria, velho. Olha que putaria que faz na sala, cara. Só que... Ah, eu não gostei muito pra limpar a sala, não. Espingardesta. Vamos usar ela um pouquinho. Caralho. Que da hora. Que da hora. Eu curti. Curti pra limpar as salas, cara. Curti, curti. Curti pra limpar as salas, hein, bicho. Pra bosses eu acho que não vai ser tão bom assim, mas... Pra limpar as salas é maravilhoso, cara. Ah, foda que tem pouca munição, né. Foda que tem pouca munição, velho. Come, come, a morte. Vem aqui, mortezinha. Mortezinha, mortezinha. Vem aqui, mortizão. Come, 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 come. Cara, que da hora, velho. Tô curtindo pra caramba essa run, cara. Deixa eu carregar aqui. Ah, e essa daqui? Velha preciosidade. Vamos ver. Ué, mas por que a AK não tá colorida? Caralho. Caralho, olha o dano disso. Olha o dano dessa AK, velho. Olha o dano dessa AK, velho. Tá da hora, hein. Deixa eu ver, eu vou usar a arma do Stardew Valley. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Olha isso. Toma. Eu tô muito forte, cara. Eu estou muito forte. Olha só. Toma regadinha aqui, rapaz. Boa. Aqui que arma que eu vou topar. Essa. Vamos continuar a usar. Vamos usar essa porra aqui, vai. Ô, tem um carinha, tem um cara sumonando o bichão ali, hein. Certo, morreu. Não, essa arma é meio merda pra limpar salas, cara. Essa arma... Shuriken! Porra! Shuriken! É. Eu sou um ninja. Eu sou um ninja, cara. Eu sou um ninja. Caralho, velho. Que da hora, ó. Senhora, o ninja acerta todo mundo, rapaz. Mano, o ninja acerta todo mundo, parceiro. Vai brincando. Cara, eu gostei da Shuriken. Gostei da Shuriken mesmo. Olha só. O ninja acerta todo mundo, rapaz. Tá de sacanagem, né, mano? Ó, essa senhora. Sou tipo o narutinho. Sou tipo o narutinho aqui, rapaz. Olha isso, cara. Eu sou o Naruto. O chá, o chê. O chê. Eu sou a senhora, mano. Eu sou o ninja de Konoha. Eu sou o ninja da folha. Toma. Toma. Ah, vai brincando. Ah, vai brincando, meu garoto. Bora, boss. Bora, boss. Vou usar minha Evolver nele. Agora vai. Nossa, tá fudido, meu varzé. Tá fudido da minha mão. Calma aí, deixa eu ver. Eu tenho arma melhor pra lutar contra ele. Cara, talvez essa balestra. Ah, não. A balestra, ela não... Não. Come, 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 come. Eu tenho até o bagulho de ficar imune depois. Mas, apesar que esse daqui não passa. Então, como não passa o inimigo, eu acho que pode ser boa a outra. É, pode ser boa a outra arma. Melhor a outra arma, sabe? Boa. Pelo menos um já morreu. Não, esse daqui não tá... Mec 10. Fiquei imune. Saque do rato. Calma aí. Calma aí. Eu tô testando as armas. Talvez a Shuriken, cara. Pra passar em todo mundo, sabe? Eu ia acabar apanhando. Ah, já tem o queijinho de novo, né? Hi, hi, hi. Queijinho. Não, não gostei da Shuriken, não. AK. AK, velho. AK tá sendo boa, hein? Ó. AK tá sendo boa, hein? Ótimo. Ótimo. Boa. AK foi boa, hein? Mano, AK ficou colorida, velho. AK ficou colorida, bicho. Caralho, velho. Olha isso. AK ficou colorida e tá atacando laranja. What the fuck? Eu taco laranja com AK, velho. Como assim? Como assim, mano? Ah, certo, certo, certo. Arma de correio. Arma do... Desinatar ausente. Nada, eu vou usar essa arma um pouquinho, velho. Bora. Tcharam, tcharam, tcharam. Nossa, que merda de arma. Nossa, que arma cocô. Mesmo com a sinergia, que arma cocô. Que arma cocôzinha. Pronto. Destinatário presente pra você, bicho. Destinatário presente, bicho. Vou usar essa arma mesmo. Ela não parece ser boa pra boss, não. Então vou torrar ela. Porque ela parece ser muito boa pra limpar salas, cara. Certo. Porque ela é forte, cara, ó. E acerta vários inimigos. Certo. Certito, manito. Pronto. Pronto. É, vou torrar as armas, cara. Vou torrar a arma. Tenho arma pra caramba. Não tenho mais por que pegar arma. Pã. Ô, nascido pra matar. Ou seja, eu não preciso usar os apagões. O apagão usa automaticamente. Não preciso me preocupar com isso. Ótimo. Come, 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 come. Pronto. Come, come é foda, cara. Ahn, e aí, bota? Assa, mano. Ele não vai deixar mais eu comprar as coisas dele. Ele não vai deixar mais mesmo também, né? Ladrão do caralho. Ladrão pra caralho. Pronto. Toma esse item. Fica felizão mesmo, seu bosta. Cara, eu não sei que item que eu vou dar pra ele, velho. Eu vou voltar pra dar item depois. Calma aí, eu tenho que dar uma cápsula de bagulho. Bora, pega aí. Pega aí, meu parceiro. Toma. Pronto, felizão, hein? Felizaço. Falta mais um item pra eu dar pra ele. Cara, eu vou dar uma arma. Eu vou dar uma arma, velho. Que arma que eu... Que arma que eu dou pra ele? Que arma que é... Correio. Pronto. Agora sim, hein? Pronto. Agora sim, hein? Liberei o próximo andar. Perfeito. Perfeito, hein? Não, que arma lixo essa do correio, cara. Que arma lixo, cara. Não curti mesmo essa arma. Bora pra cá. Uh! Barril, tanque de ar... Mano, barril. Pronto. Agora tem mais arma. Caramba! Olha que da hora, velho, quando eu carrego. Que louco. Que louco, velho. Que louco. Que louco, mano. Curti bastante. Olha. Só... Barril, baril, baril. Barril. Atchum. Atchim. Bora, garoto. Bora mandar alternativo, hein? Bora mandar alternativo. Mano, só... Atchim. Atchim. Bora. Certo, maninho. Nossa senhora, mano. Que bom que estoura os bichos. Certo. Certo. Nossa senhora, mano. Aqui vocês não podem me deter, rapaz. Aqui vocês não podem me deter. Não podem me deter. Não, 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 não. Cara, tô muito forte, cara. Tô muito forte, meu parceiro. Come, 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 come. Vai, come. Come todo mundo. Pronto, comeu. 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 Livrão. Ótimo. Perfecto, hein? Perfecto. Bora pra cá. Eu não vou ficar explorando tudo, não. Porque eu já explorei pra caramba esse andar, sabe? Então, é um andar muito da hora e tudo mais com inimigos. Só que eu já, eu já fiz várias vezes esse andar, então já, já, já encheu o saco pra mim, sabe? Já encheu o saco desse andar pra mim, cara. Então eu vou direto no, no boss. Esse andar é sempre a mesma coisa. Come, 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 come. Esse andar é sempre a mesma coisa, então eu vou, eu vou direto aqui. Não vou dropar nada aqui pra mim mesmo, sabe? Ótimo. Certo? Ou talvez eu tenha que matar tudo do andar. Uma boa pergunta. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Aqui é o boss, hein? Não, é na próxima, eu acho. É na próxima. Isso aqui. Mano, esse andar é muito estranho, sabe? Por ele ser muito diferente dos outros que já passaram. Certo. É tipo uma empresa, sabe, esse andar. Certo. Pronto. Morreu, morreu. É, aqui é o boss. Bora, boss. Cara, vou... Mano, eu vou usar essa arma no boss. Bora. Não. Não parece que tá dando tanto dano assim não, cara. Não. É, não parece que tá dando tanto dano assim não, cara. Pra ser uma arma tão forte, sabe? Não parece que tá dando tanto dano assim não, cara. Apesar que os tubarões estão indo ainda. Então o tubarão... É, vou usar essa arma, vai. Vou. Vou usar essa arma. Vai, bora. I'll kill you. Pronto. Mano, eu tenho praticamente imunidade sempre, cara. Matei. Gastei 25 balas nessa arma, cara. Pra matar esse boss. Fácil. Easy pees, lemon squeezy. Gosta. Pronto, peguei aqui. Oh. Oh, rapaz. Vamos quebrar aqui que eu não tenho chave, né? Tcharam, tcharam. Bora, garoto. Bora. Próximo. Olha. Uh! Bora. Agora é o... Agora é o... Como é que é o nome daquele andar? É Forja. Bora pra Forja, rapaz. Mano, talvez eu consiga matar... Não, o Dragarma de Perfect na terceira fase. Acho difícil, hein? Acho muito difícil. Mas vambora. Que arma é que eu vou usar agora? Vamos continuar usando essa porra aqui. Vamos continuar usando. Ela é boa, cara. Ela é boazinha pra limpar. Come, come. Come, come, come. Cu de macho. Bora, garoto. Bora, rapaz. Come, come. Come, come, rapaz. Come, 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 come. Pronto. Morreu. Morreu, rapaz. Morreu. Morreu, morreu. Ah, mano. Até nesse andar tá matando em uma só os bichinhos. Então tá bom, cara. Essa arminha aqui é boa. Boa pra limpar. Certo. Ah, sumonou a merda da caveira, cara. Pronto. Bem que o Draganzinho podia me ajudar, né, mano? Bem que esse Draganzinho... Eu dei tanta comidinha pra ele pra ele nem me ajudar. Bora, 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 bora. Usa o come, come, rapaz. Come, 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 come. Nossa. Boa, come, come. Certo. Certito. Essa senhora, mano. Aqui eu tô forte demais, meu rapaz. E o da hora é que pra escopeta-cola eu sou rápido pra caramba, velho. Então melhor ainda, ó. Pra escopeta-cola eu ainda sou rápido que nem uma bala de capa. Certo. Certinho. Ô, bosta. Ah, ô, eu tomei o apagão. Eu dei o apagão em vez de... É. Foi isso mesmo, cara. Toma. Ô. Legal. Legal. Ih. Legal. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso daqui. Que bosta. Que bostinha, hein. Parece uma bosta essa arma. Parece uma bosta em comparação com as armas que eu tenho, as outras, sabe? Bora, bora, bora torrar isso daqui. Que eu gostei dessa arma pra limpa as salas, cara. Gostei mesmo, sabe? Curti pra caramba, velho. Oh. Ih, eu poderia até comer a morte se... Se ela moscar eu como ela. Porque ela... Tá moscando aí, amor. Tá marcando, bro. Vai. Vai. Berrantão. Sergião berranteiro. Bora. Bora. Bora pegar coisa pra caramba. Sergião berranteiro. Ô. Hoje não, hein, meu parceiro? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Boa. Nossa, eu usei o apagão. Infelizmente, acabei usando o apagão, cara. Bora. Aqui temos um... Anel de... Melhor esquiva. Caramba, minha esquiva vai ficar... God. Vai ficar God, rapaz. Bora pra cá. Ô. Achou outra arma. Bora explorar o restinho da arma. Rapidaço, hein. Rapidaço, bicho. Bora. Certo? E aí, amaldiçoado do inferno. E aí, maldiçãozinha. Come. Come, 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 amaldiçoadinho. Come, come, amaldiçoadinho. Come, come, come. Pronto. Comei todo mundo. E comi todo mundo, rapaz. E aí, minazinha gatinha. Tudo certinho pra gente relaxar. Cosmos Junior. Cosmos Junior. Cosmos Junior, rapaz. Eu quero. Eu com certeza quero. Olha o tamanho dessa bosta. Uou. Olha o tamanho dessa merda. Caramba, que forte, velho. Essa arma é forte. Vou guardar pro boss. Ah, eu acabei usando apagão, cara. Porque eu tomei dano, então eu uso apagão, já que eu tenho nascido pra matar. Que bosta, hein? Mas que merda, hein? Que merda, hein? Certo. Bora, fantas... Bora, Gasparalho. Fantasminha que joga baralho. Come, come. Come, 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 come. Vem aqui. Come, 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 come. Vem aqui, rapaz. Oh, deixa eu comer o Zé, rapaz. Rapidão. Opa. 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 Opa, fião. Opa, rapaze. Boa. Ganhei uma chave. Ótimo. Certo, certo, certo. Essa senhora, meu garoto. Vai brincando. Vai de brincadeira. Vai de brincanagem. Só de brincanagem. Ganhar na sua garagem. Toma tirinha até morrer. Toma tirinha até você falecer. Bora pro dragão, dragão. Agora você vai ver, você vai ver. Eu vou ganhar de você, dragãozinho. Eu vou bater na sua bambunzinha. Bora. Que arma que eu vou usar? Não sei. Não sei. Eu vou topar. Eu vou usar essa arma aqui. Depois eu vou usar esse cosmos. E vambora. Ô, Dragarma. Vou até ver a introduçãozinha, cara. Ó. Vai ser a terceira fase do dragão também, hein. Ô, antigo e venerável Grão-Dagarma. Ó, tem o come-come. Tem o come-come prontinho pra você, dragão. Ah, o dano tá forte, velho. Ó, o dragãozinho fica... Eu trago ele até aqui pra ele se voltar contra mim, né, fusão. Cusãozão. Cusão morre cedo, viu, dragãozinho? Cusãozão morre cedo, bicho. Boa. Cusãozão morre cedo, dragãozinho. Só lembre-se disso. Saquinho do rato. Putz putz. Saquinho do rato. Certo. Cusãozão morre cedo, dragãozinho. Sou bosta. Come, come. Come, come. Cucu de macho. Certo. Come, come, come. Cucu de dragãozinho. Filho da puta. Certo, certo, certo. Ô, bosta. Aí eu apanhei, né? Ótimo. Ah, agora é a terceira fase dele, hein? Agora é a terceira fase dele, hein? Nossa, dragãozinho. Agora você virou eu. E aí, fusão? Ah, mas eu tenho vulnerabilidade? Tenho. Tenho quase. Eu tenho o ra... Come, come do rato, rapaz. Come, come do rato, rapaz. Vai brincando. Vai brincando, meu barulho. Pronto. Ótimo. Ainda tem mais um apagão, hein? Qualquer coisa. Opa. Ô, eu apanhei. Calma aí. Deixa eu ficar imune. Deixa eu ficar imune aqui, rapidão. Não, não gostei dessa arma pra bosses. Acho que essa arma aqui também não vai ser muito boa, cara. Bosta, eu apanhei. Droga. Essa arma aqui parece ser melhor. Certo. Na verdade, não. Na verdade, não. Não parece ser melhor, não. AK. AK, ótimo. Come, come, come de rato. Come, come. É, a AK parece estar boa, velho. Opa, ficar imune? Ficar imune só de boa aqui? Ficar imunizinho só de boa aqui? Só tranquilão? Tô numa boa, tô ficando imunizão. Se liga nessa, vem sentir nessa pressão. Matei o Dragarma, vai tomar na sua mão. Seu bosta, seu bosta. Matei o Dragarma. Ai, meu bracinho estourando. Ai, meu bracinho. Ai, oh, oh. Ele faz uma cara tipo, oh, oh. Pronto, Dragarma, seu merda. Infelizmente, não ganhei dele de Perfect. Foi um hit pra Perfect, hein? Então, ó. Eu não vou pro passado. Não, será que eu vou pro passado ou pelo Inferno Balístico? Bora, bora pra... Não. Bora no Inferno Balístico, bora. Eu já fui no passado do... Do... Desse cara aqui. Vamos ver se tem diferença pelo Inferno Balístico ou pelo passado. Vamos ver, né? Vamos ver. Ué. Essa senhora, me dê a mão. Cuidado meu. Eu não vi essa arma fossilizada ainda, cara. Não usei ela ainda. Oh. Oh. Eu tá com o piche. Eu tá com o petróleo no... No bicho. É, faz sentido, né? Petróleo, fóssil. Faz sentido, cara. Eu não gostei muito não, cara. Oh. Eu não pego fogo. Ótimo. Ahn... Eu não curti muito não, cara. Oh, oh. Eu pego fogo sim, rapaz. Eu sei o apagão à toa por... Ter pegado fogo com a baré. Hoje eu arredei pé. Pode vir que eu tô no fogo. Só filé. Só filé. Só filé no foguinho, né? Só assando o filézinho. Bora pra cá. Ahn... Que arma que eu vou usar? Vou usar essa Makarov aqui pra mim. Ah, ela tá forte, cara. Pelo menos forte ela tá. Não é uma Makarov, cara. É outra arma essa daqui. Ah, ela tá muito forte, cara. Com todas as sinergias. Eu só não sei a diferença. O que ela tá fazendo de esta? Filho da puta. Filho da puta. Para de apanhar, cara. Por favor, né? Mano, eu tenho o Come Come. Opa, cadê o Come Come? Tá. Vou começar a usar o Come Come pra caralho, velho. Bora. Ahn... Deixa eu ver... Come, 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 come. Até porque é insta-kill, né? Até porque o Come Come é insta-kill, velho. Os bichos. Então compensa muito eu usar o Come Come. Come, 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 cu de rato. Eu vou usar essa arma. Oh! Da hora, hein? Da hora, velho. Olha isso. Só não parece ser forte, né? Mas... Bora. Só não parece ser forte essa porra. Só não parece ser muito forte. Mas vamos usar, vai. Querendo ou não, eu já tô no último andar mesmo. Então, bora usar tudo. Bora. Bora arregaçar, velho. Come, 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 caveirinha. Zé Ruela, Zé Ruelinha. Come, come, caveirinha. Nossa, mais coisas. Toma. Pronto. Come, come, come tudo. Comeu tudo. Comeu! Comeu! Oh, pipoquinha, velho. Cuidado com pipoquinha. Cuidado com pipoquinha que eu odeio pipoquinha. Pipoquinha é o bicho mais engraçado que eu... Filho da puta! Para de apanhar, meu parceiro. Por favor. Por favorzinho. Por favorzinho. Para de apanhar. Tá ok, né? Tá ok. Tá ok. Para de apanhar. Ô, rapaz. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Ótimo. Matei. Bora, garoto. Bora, rapense. Tomara que seja o caminho certo, cara. Tomara que seja o caminho... Come, come. Come, 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 come. Certo. Comi. Comi. Cadê a caveira? Tá ali. Tá aqui a caveira. Tá aqui o capitão. Caveira! Hehehe. Que arma lixo Nossa, que arma lixo, cara Que arma lixo, velho Que arma lixo, peguei munição pra arma lixo Bora Que arma fraca, velho Que arma fraca, velho Que arminha fraca, velho Meu Deus Arma fraca Arma fraca com todas as sinergias, bicho Ai, ai Vamos usar ela, então Come, come Come, 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 come Come, come é muito foda, cara Simples assim, cara Simples assim Simples assim O que tentou Você tomou no bumbum Toma seu Zé Suelinha vai tomar na sua bundinha Meu Deus do céu Vou pegar munição Pra essa arma Devoluir Ela não voltou nenhum Ela não voltou mesmo Pelo que ela era antes Bora usar essa arma, então Bora usar a arma do Do foda-se Essa daqui é a arma do foda-se Caso você não saiba Ó Você tá com foda-se na galera E para de apanhar, por favor Por favor, cara Para de apanhar Só falei Para de apanhar Por favor Não, já chegou De dano idiota Mano, foda que essa arma do foda-se Tipo, é muita coisa na tela, sabe Aí fica difícil de visear Não, vou usar a arma do foda-se Bora Agora eu tenho o come-come Eu posso usar o come-come do foda-se Come-come do foda-se Come-come do foda-se Come-come do foda-se Aqui, ó Come-come do foda-se Come-come do foda-se Bora Pra cá É, eu tô torrando minhas munições, cara Porque Querendo ou não Já vai acabar o jogo Eu tô torrando tudo, rap Tô torrando tudo, rap Ô, bosta Mas aí, para de apanhar Meu parceiro Ó, tô tomando muito dano idiota Para com isso Mano, na verdade Eu tenho que parar de usar essa arma do foda-se, cara É Para parar de tomar dano Eu tenho que parar de usar a arma do foda-se, né, bicho Porque a arma do foda-se que tá fazendo tomar dano Porque aí eu não consigo ver nada na tela Fica tão poluída a tela Que eu não consigo ver nada, cara Certo, morreu Morreu, morreu Será que é pra cá? Caralho, jogo Bora Para Come, come Pronto, comeu Comeu também Comeu também Nossa, velho Melhor, melhor, melhor coisa pra limpar essas porcarias, cara Certo Ótimo Ótimo Perfeito Perfeito, hein Perfeito Me dá um último Pô, merda Eu achei que eu ia conseguir passar, cara Eu achei que eu ia conseguir Eu achei que eu ia conseguir deixar certinho, sabe O bagulho pra Pra não apanhar Aparentemente eu errei, né Aparentemente eu errei, cara Mas tá bom Tá bom Bão, bão não tá, né Mas tamo aí Come, come Pronto Cara, foda que eu fui pro lado errado, cara Meu Deus, Inferno Balístico Como isso é um bosta Esse andar não é da hora de se jogar, sabe E fica ainda desse jeito Porque não tem loot Não tem nada nesse andar Então não é da hora Não é andar da hora de se jogar, cara É um andar, tipo Você quer acabar logo o jogo E o andar fica fazendo essas porra com você De ser imenso Não é da hora o Inferno Balístico Eu pelo menos não gosto do Inferno Balístico, cara Pronto Garruxona, hein Garruxona Boa, boa Obrigado Obrigado pelo coração Obrigado pelo coração Muito atencioso da sua parte Foda-se Come, come Come, come Vou comer essas bostas aqui também Pronto Certo Come, come Come, come, rapaz Vou comer e comer Tá rápido pra caramba Achei Achei Inferno Balístico Achei o Achei o boss, hein Eu não usei minha Mach 10, cara Não usei mesmo Ela deve ser boa, cara Bora Bora usar em Mach 10 barra Tancão de ar Ela não parece ser muito boa, não Não pra boss, pelo menos Mano, olha o dano dessa porra Saquendo rápido O queixo meu já Mano, olha o dano disso, cara Come, come Come, 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 come Come, come, come Come, 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 come Certo Flawless Victory Pelo menos essa parte foi Flawless Victory também Tô com duas imunidades Dois itens de imunidade também Se não fosse Flawless Victory, né, bicho Tô com dois itens de imunidade E aí, Lichão E aí, eu mesmo Bora Segunda fase do Lich Bosta Bora, Galuto Galuto Como eu dei essa fase Certo Já tô quase com o queijinho pronto de novo Certo Queijinho Queijinho Come, 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 come Come, 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 come Come, 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 come Não tem apagão mais, cara Infelizmente, agora se for a Flawless Victory Cara, essa arma do tanque é muito forte pra bosses, velho Meu Deus Essa arma do tanque é muito forte pra bosses Eu tô com 17 ainda de munição E tô na terceira fase do Lich só usando ela, cara Ótimo Imunidade Pronto Só vai atacando os tubarões Bom que o tubarão segue ainda Pronto, tem o come, come Come, 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 come Meu Deus, cara Opa Opa Calma aí Flawless Victory Caramba Foi de perfecto o Lich, cara To the Gungeon 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 Boom Essa senhora, bicho Aí eu vou... Pistoleiro Mano, muito da hora Bem, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Comente E se inscreva pro canal Pra mais vídeos e lives todos os dias Galera Hoje não vai ter live Porque é final de semana Mas amanhã Vai ter o compiladão das lives, hein Eu vejo vocês amanhã Tchau 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 Tchau